Tamo junto, Colores, canal Marcelo Fluminense, um caça-nique aí de clubes brasileiros, parecido com Halloween. Quase que eu peguei o bônus do Flu. Ih, o bônus do Fluminense aí, três vezes. Eu vou no meio. Peguei isso aí, em total R$162. Olha o Vasquinho. R$258,00, hein? Quase R$1.000,00 de crédito. Tô jogando R$10,00 por partido. Cada jogada minha, R$10,00. Olha o grande. Vou no primeiro. Vezes 1, R$20,00 só. Olha o Grêmio. No último. Vezes 3, R$114,00. Vezes 3, R$20,00. Vezes 4,00, R$21,00. Vezes 4,00. Vezes 4,00. E aí Mais duas rodadas para o final Mais uma